no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e ter o aplicativo idade bem que tá para você fazer o saque fgts no celular bom para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo tá pessoal vou mostrar para vocês o processo e para você antecipar o saque do fgts e instalar também o aplicativo idade bem no seu aparelho do celular bom como é que vai funcionar o processo a primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar a loja de aplicativos no caso esse é preciso que está em destaque para vocês na tela então você vai acessar a play store tá bom e lembrando também que esse aplicativo que eu vou estar mostrando aqui para vocês ele está disponível para a ios então você pode fazer a instalação dele através da apple store tá aqui no caso a gente vai fazer através da play play store então você vem aqui no campo de busca você vai digitar pelo nome do aplicativo colocou aqui as de bem que ele vai trazer o aplicativo para você está então ele é esse aplicativo que tá aparecendo aí na tela inclusive pessoal é um aplicativo com uma avaliação muito boa tá uma avaliação de 4.5 e para você tá baixando esse aplicativo no aparelho celular ele é bem simples também você vai clicar em instalar selecionou essa opção ele já vai fazer o download para vocês como vocês podem ver ele já tá baixando o aplicativo e você tem essa opção que abrir automaticamente após a instalação eu vou desabilitar isso aqui por enquanto tá temos algumas informações aqui sobre o app é um aplicativo de classificação livre e dentro desse aplicativo você pode fazer a antecipação aí do saque fgts tá que é uma modalidade bastante conhecida outra dica também é que você tenha ou faça a essa instalação de outro aplicativo junto tá que é o próprio aplicativo do fgts também então você vai precisar ter esse aplicativo aqui do fgts instalado porque para gente fazer essa antecipação do fgts você precisa habilitar aqui dentro do aplicativo do próprio fgts tá então você tem aqui ó as modalidades de destaque do fgts você tem um saque rescisão e tem também aí o saque do fgts por aniversário também você pode fazer antecipações várias opções tá então você vai precisar desse aplicativo aqui então recomendo que você já vem aqui e faça a instalação dele tá então vou voltar aqui novamente e você vai digitar que age bem que tá aqui o aplicativo download concluído tá então vamos descer aqui mais para baixo eu tava mostrando você tem uma prévia do aplicativo você tem crédito consignado você pode estar solicitando empréstimo pessoal também que é uma boa opção aí caso você precisa de recurso tá então ele tem aqui ó mostrando na tela uma prévia de como funciona para você solicitar o contrato de crédito pessoal o valor do crédito você vem coloca de quanto você precisa e aquele mostra as parcelas aí também disponível tá antecipação do seu fgts então se você selecionar aqui ó ele traz essa tela aqui e aí você tem aqui ó todo o processo de como que funciona todo o passo a passo a partir daqui pessoal eu recomendo que vocês deem uma olhada com calma tá assim que abrir o aplicativo ele vai trazer todas as instruções ele para vocês então é bom você tá lendo e olhando com calma ok eu vou abrir o aplicativo tá aqui o app disponível vou dar um ok então selecionou ali em cima ele já vai carregar o aplicativo já na tela de login tá então a partir daqui é importante você tá criando a sua conta então eu vou selecionar aqui passar mais para o lado vou clicar em avançar e aqui você tem entrar caso você já tem uma conta você pode vir aqui nessa opção coloca o cpf ou cnpj para você estar entrando aí acessando a sua conta se você não tiver uma conta você pode vir aqui eu quero me cadastrar você vai passar pela etapa de cadastro onde você por exemplo aqui nesse primeiro momento coloca o seu nome completo ficou aqui colocou o nome completo você vai avançar para a próxima etapa e na próxima etapa você vai preencher outras informações como por exemplo o cpf eu vou colocar aqui ó para vocês verem selecionou avançou aqui ele já jogou para a tela de cpf aí você vem preenche o cpf preenche o certinho ele vai direcionar vocês para a tela onde você coloca o seu endereço de e-mail por exemplo tá então é necessário você tá preenchendo esses dados básicos para você conseguir acessar o aplicativo e fazer a solicitação da antecipação do fgts tá então basta você realizar esse processo aí que eu te mostrei dentro do aplicativo ele vai trazer essa telinha aqui ó com o nome antecipação fgts onde você vai ter todo o processo aqui e aí basta você tá seguindo todas as etapas ali que vão aparecer no aplicativo espero que o vídeo tem ajudado não esquece de se inscrever também deixar o seu like tamo junto aquele abraço valeu e até o próximo vídeo